Mil histórias, sem início nem fim Saudade zero, simples assim Não importa se foi bom ou ruim Saudade zero, simples assim Mil delírios, sem pele e cabeça Estilhaços de informação esperando Que aconteça o lance Com zero chance de acontecer Todos sabem que hoje começa o verão Ninguém sabe qual hemisfério Na mão a chave que abre o salão Só falta encontrar a porta Simples assim Simples assim Mil caminhos muito além do jardim Um marco zero, longe de mim Falta encontrar a porta Simples assim Simples assim Saudade zero, simples assim Saudade zero, simples assim Saudade zero, simples assim Saudade zero, medo nenhum